Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se A Dama de Seda e faz a interpretação de um bonito Koan do Zen Budismo. O Zen Budismo é uma tradição religiosa com princípios filosóficos próprios, cuja meta é a iluminação por meio da meditação. Koan, por sua vez, é um tipo de pergunta enigmática que o mestre faz ao aluno, visando dissolver o seu raciocínio para levá-lo à súbita iluminação. O poema tem por epígrafe o seguinte pensamento de Leon Torstor. Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. A Dama de Seda Certa vez, Tanzan e Equido caminhavam lado a lado por um trecho enlameado de estrada. Havia chovido. Então viram, jovem dama, posta à margem da vereda, toda vestida de seda, temendo pisar a lama. Venha, disse-lhe afinal, Tanzan, vencendo embaraços. E carregando-a nos braços, cruzou logo o lamaçal. Equido apenas olhou. Não disse nada ante o exemplo. Mas à noite, já no templo, não se conteve e falou. Nós, monges, almas contritas, jamais olhamos de frente a mulher, principalmente as que são jovens, bonitas. Qualquer contato é intranquilo, além de pecaminoso. Isto é muito perigoso. Por que você fez aquilo? Tanzan responde após finda, uma chávena de chá. Eu deixei a jovem lá. Você a carrega ainda? A Dama de Seda Eu deixei a jovem lá. Você a carrega ainda? Este é realmente um kuan que faz a gente dar um salto da cadeira. Outro kuan muito famoso do Zen Budismo é o seguinte. Abre aspa. Conhecemos o som de duas mãos batendo palmas. Mas qual é o som de uma mão batendo palmas? Fecha aspas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.